E aumentado o número de famílias que dizem sim para a doação de órgãos, esse é o objetivo de um trabalho realizado pelo Hospital de Base de Rio Preto para compartilhar as técnicas que levaram o HB a ter um dos melhores índices de aceitação de doação de órgãos do país. No último fim de semana, um treinamento foi realizado em Aracatuba. Cerca de 60 profissionais de saúde de 7 hospitais da região de Aracatuba participaram do treinamento, que foi organizado pelo Hospital de Base de Rio Preto. Em pauta, o diagnóstico da morte cerebral e as técnicas para abordar as famílias nesse momento tão difícil. Atualmente, o Brasil tem uma taxa de autorização de doação de órgãos de 55%. Na região de Rio Preto, esse número ultrapassa 70%. O aumento das autorizações veio a partir da adoção do modelo espanhol para a abordagem das famílias, com base em acolhimento e empatia. Quando a comunicação é feita de modo adequado, de modo empático, de modo solidário, a família tem uma chance enorme de entender a proposta e de aderir à proposta. Agora, quando a família vê que os interesses do profissional de saúde estão por cima do seu bem-estar, normalmente esse processo naufraga. Atualmente, a Espanha tem a maior porcentagem de captação de órgãos do mundo. O coordenador estadual de transplantes no estado de Santa Catarina foi o responsável por importar o modelo e ajudar a divulgar a técnica, que já foi adotada na região de Rio Preto. Em 2008, eu fui à Espanha, observei características do modelo espanhol, observei os métodos educacionais que eles desenvolviam com os profissionais de lá, trouxe ao Brasil, havia resistência, não, não é a mesma cultura, pois encaixou perfeito. O processo de doação de órgãos começa com a confirmação da morte cerebral. Durante o treinamento, os profissionais de saúde também aprenderam detalhes sobre o diagnóstico. Esse diagnóstico é muito seguro, porque não é uma pessoa só que faz diagnóstico. São dois médicos diferentes e, além disso, tem um exame complementar, que realmente atesta que não tem atividade elétrica ou fluxo sanguíneo cerebral. Então, ele é muito seguro, porque envolve vários profissionais. Os especialistas também deixaram um recado, que pode fazer toda a diferença. Se você é um doador de órgãos, comunique a sua família. E se você tem um doador na família, respeite a vontade dele.